Oique Oique Meu boné caiu Meu boné caiu Está... Ah, era mais ou menos Fui abri batendo o vento Boa noite, Boa noite 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 Boa noite Boa noite, Boa noite 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 Tá, dá uma serrada aqui, os caras estão deixando agora pra aparecer. É nóis! Fudeu! A macacada apareceu! Fudeu! A macacada apareceu! Fudeu! A macacada apareceu! Fudeu! Os caras tudo autorizados, tudo casados. Isso aí é bom, isso aí é bom provocar isso. É moleque, cara! É Coquinha! É Coquinha! É Coquinha! É Coquinha! É Coquinha! Beleza, vai tacar no busão um pouquinho. Nossa, cara dela! Os caras chegam o motorista, né? Busão de traíze? Paraíze! É Coquinha! É Coquinha! É Coquinha! Você deve vir lá que é uma placa, não! Abruvidos aí, tio! É, blindado, né? É! Onde você vai a piscina a porta? Oi? Ah, não sei! Vai achar aí! É que está chegando o fluxo aí! É que está chegando pra trás, não é? Olha a perua com os Guaralho ali, ó! Ninguém sabe aqui, não vai achar aí